Hoje eu vou trazer um game que eu já tinha trago para o canal, que é um game muito bom do Game Boy Advance, que é o Star Wars A Vigância de Sith. Esse game, basicamente, ele é um jogo de beat and up, que você pode jogar tanto com a Naki quanto com o Obi-Wan. E ele segue a história do filme, né? Vamos lá, vou iniciar um novo file aqui. Aqui, vou iniciar um novo file aqui, vou colocar minhas iniciais. Pera aí. Aqui bota o B. Pronto. Aqui no caso, aqui no caso, eu posso escolher tanto jogar com a Naki como com o Obi-Wan. Eu vou jogar com o Obi-Wan, beleza? Porque o Obi-Wan, ele tem um poder de cura. É basicamente assim, o Anaki, ele é mais agressivo e o Obi-Wan, ele é mais defensivo, entre aspas, assim. Mas eu vou jogar com o Obi-Wan e vou jogar no modo que tem o Padawan, Jedi e o Massa. Vou jogar no Jedi mesmo, que é o normal. Lá. Sobre a história do jogo, é basicamente, é que a mesma história do filme lá, que mostra lá que o Obi-Wan, ele tá treinando o Anaki, tudo bem. Mas o Anaki, ele acaba passando pro lado do mal. Sobre isso, eu vou ir cortando, assim, as cutscenes, as coisas assim, porque senão o Eto vai tomar muito tempo do jogatinho, entendeu? Aqui no caso, eles estão indo em uma missão que é pra pegar o Conde Dokkan, que ele é malvado, no caso. E aí vai, é tipo assim. Aí que no caso, o Anaki vai na frente e eu fico pra trás, mas eu jogo sozinho aqui. Vamos lá. Aí no caso do jogo aqui, como é que você faz? Com o direcional você anda e com o botão B você ataca e com A você pula. Ou vice-versa, dependendo de como estiver configurado. Aí segurando o R, você pode usar o poder, você segura o R, aperta pra frente, tá vendo? Ele empurra ou ele pode sugar as coisas pra perto dele. Com o L ele defende, o L. Se você apertar o Start, tem esse menu aqui, ó. Esse menu aqui, basicamente, isso aqui. E toda vez que eu passo de fase, eu ganho um ponto pra aumentar um nível. Por exemplo, aumentar sangue, aumentar força. Isso aqui é aumentar a intuição. Aí tem isso aqui que são as Skills, depois eu vou explicar. Apertando o L e o R, a gente pode mexer no Optus, mas eu não vou mexer. E vamos seguir. Aí se você apertar dois pra frente, ele corre. Mas se não é muito bom, cara, corrido nesse jogo. Porque você aperta dois pra frente, tem vez que vai, tem vez que não. Eu, é meio arriscado, não aconselho muito não. Ó. Esses vestidos são bem fraquinhos, que são no começo. E no jogo sempre tem esse aqui, ó. Isso aqui é ponto, ó. Isso aqui no caso é ponto que você pode pegar no meio da fase. Depois você usa. Aqui que eu falei, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Mas você pode empurrar. E sempre tem, assim, um cenário. Sempre tem alguma coisa que você pode estourar, que dropa o ponto. Dropa a vida, às vezes. Entendeu? Ó. Aqui, ó. Dropa o ponto, ó. Tá vendo? Sempre é bom estourando isso aqui. Essa primeira... Aqui, isso aqui é Life. O jogo até explica, ó. Isso aqui é Life, que recupera sangue. Isso aqui recupera minha energia. Que é a barra... Ah, é. A barra azul é energia. A barra de laranja é Life. E aquelas duas carinhas ali no canto são minhas vidas. Você tem duas ilhas, entendeu? Vamos lá. Beleza. Detonei aqui. Olha lá. Dropou Life. Não precisa, mas vamos embora. Pronto. Agora aqui o jogo... Agora aqui o jogo, ele explica que basicamente... E tem duas defesas no jogo, por exemplo. E se eu defender bem antes do tiro chegar em mim, ele só para o tiro. Porém... Aí que tá. E se eu defender na hora que o tiro encostar em mim, ele rebate o tiro. Tipo, ele dá um reflect. É um parre, basicamente. Aqui, você pode estourar aqui. Tá vendo? De vez em quando caem as coisas aqui. Sempre bom. Aí os inimigos, eles começam a atirar as porra. Tá vendo? Eu refleti na hora certa. Ele deu parre e já era. Esses inimigos aqui, eles morrem na hora. Mas assim... E dependendo do droide que você enfrentar... E você tem que dar alguns parres a mais, entendeu? É porque isso aqui são os droides iniciais. Eles são mais fracos. Olha, a história aqui. Tá vendo? Já dropou o ponto. Aqui. Esses droides vermelhos, eles são bem mais resistentes. Por enquanto, dá pra ir aqui no sábado mesmo. Que é bem tranquilo. Beleza. Aí ele fala assim. Algo que parece ser o Anakin está com pressa. Ele deixou alguns droides pra trás, no caso. Aqui. Aí agora que o jogo explica, você pode usar. Aperta o R e ir pra frente. Aí você pode jogar. Eu não vou usar isso nunca, na real. Só contra alguns chefes. Que é obrigatório. Isso aqui agora é aquela barra. Tá vendo aquela barra verde? A barra verde tá no máximo. Se você segurar o botão B, ele dá o especial. Botão de ataque, no caso. Ele dá o especial, gasta tudo, mas ele mata todo mundo na tela. Vá, 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 vá. É bem interessante usar quando você estiver em apuros, principalmente. Tá muito cheia a tela. Você usa o ser e você mata todo mundo, já era. Nem para. Porque com vemos que... E que as vidas do jogo são bem escassas. Aqui, ó. Nunca deixe encurralar. Isso aqui é um problema, ó. Porque, por enquanto, eu não tenho a magia de cura ainda. Eu só vou conseguir a magia de cura quando eu passar dessa fase ou da próxima. Porque eu tenho que acumular pelo menos 15 pontos. Quando eu pegar a magia de cura, vai ajudar bastante. Vocês vão ver. E é assim, no caso. A magia de cura, só o Obi-Wan tem. O Anakin já tem outra magia. Magia de ataque. Ou seja, zerar com o Anakin é bem mais difícil do que o normal. É bem mais complicado. Com o Obi-Wan, tipo assim, não é que é fácil. Mas, assim, você tem esse extra de poder se curar quando você comprar a magia. E a magia, ela gasta energia proporcional. Quando eu pegar, vocês vão entender. Legal é as músicas aqui. Que é as músicas mesmo do filme, assim. Eu acho maior... E fora que é um jogo que ficou muito bem feito, assim, graficamente. A jogabilidade... É só a questão de correr mesmo que eu acho que ficou... Não ficou tão legal, assim. Que eu acho que tem hora que ele corre, tem hora que não corre. Eu não consigo entender direito. É meio desconfortável, sabe? Isso aí é a única coisa que eu achei. Fora isso, o jogo é um jogo muito bom. Esse... 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 Esse Obi-Wan Kenobi aqui... Eu costumo chamar ele de Rafinha Barça aqui. Porque olha a foto dele no canto ali, a fotinha igualzinho. Pronto. Aqui, a pontuação lá. Ah, é que no caso aqui que ele tá falando... É que no caso que é o primeiro chefe lá, tá vendo? É por isso que eu odeio os droids. Porque eles nunca sabem quando parar. Esse bicho que tem que fazer o seguinte, ó. Você dá... Opa, vai celerar. Você tem que ver o seguinte, ó. Você tem que vir assim e dar uma pancada nele, ó. Opa, mas tem que dar uma pancada e dar uma escapada. Pula pra baixo o botão de ataque. Beleza. Esse aqui no caso assim não tá arrancando dano, mas faz assim, ó. Opa. Tem que fazer mais ou menos assim. Quando ele vier, você ataca e vai pra cima aqui, viu? Ó, errei. Calma. Vou acertar o tempo aqui, peraí. Pegar ele de escosta. Exatamente. Você pega ele de escosta e põe. O único negócio do meu left tá bem baixo ali. Isso é preocupante. Agora acho que é a última etapa. Olha lá, tá vendo? Eu achei que eu ia morrer essa vida. Eu não acredito, velho. Agora vai a segunda etapa dele. É só não morrer aqui, cara. Eu passo de fase. Você fica atrás dele assim, ó. Fazendo assim, ó. Pra cima o botão... Ó, aqui na cabeça, ó. Pra cima o botão de ataque. Pra cima o botão de ataque. Aqui é o outro. Aqui mata. Yes, pronto. Passei de fase. Pelo menos eu não gastei... Nossa senhora, o negócio explodiu. Eu achei que eu morri. Tu me é um susto, cara. Ô, louco. Beleza. Isso... Isso não foi tão mal assim. Beleza, divertido, que não sei o quê. Blá, blá, blá. Isso fala aquele monte de coisa. Porque basicamente aqui, o Anakin, ele começa meio que se mostrar que ele tá ficando malvado. Assim, aí o Obi-Wan começa a perceber que ele tá meio que indo pro lado do nego da força. Bem assim. Aqui, tá vendo aqui, ó. Olha só. Eu tenho 21 pontos. Aí eu posso... Isso aqui, no caso, é força speed. Aumenta minha velocidade. Isso aqui eu posso curar. Isso aqui aumenta a força de que eu puxo o oponente pra perto de mim. Não, é que eu puxo. Isso aqui é a força que eu empurro. Isso aqui é uma defesa que usa magia. E o Mind Trick você usa igual o golpe do Darth Vader, basicamente, mais ou menos. Você usa a sua força e o inimigo ele fica tonto. O importante é isso aqui, ó. Você vai comprar o Force Reel, que é o que te cura. Eu vou focar em comprar só isso aqui. Eu quero chegar nos 60, porque quanto mais você compra, mais rápido você cura, entendeu? Comprou, aperte start. São três pontos que você pode aumentar. Sangue. Aqui, no caso, aqui você só pode aumentar sangue e intuição. O meu foco é sempre aumentar o primeiro e o segundo. Sempre os dois. Porque esse aqui vai aumentar a minha barra de life, que é bem importante. E pronto. Beleza. Passou o progresso. E vocês estão vendo que o jogo tem duas linhas do tempo. Tem a linha do tempo por cima, com as bolinhas verdes. E tem a de baixo, que tá apagada. Então, como eu tô jogando com o Obi-Wan, e todas as fases do Obi-Wan são essas de cima. E se eu for jogar com o Anakin, e são as de baixo. São as bolas de baixo. Ou seja, e jogar com o Anakin são outras fases, outra experiência. Beleza? Aí, no caso, esse zeramento vai ser com o Obi-Wan mesmo. Vai lá. Exatamente. Aí, aí, aí. Isso é um negócio que eles estão falando que eles estão pressentindo. O Dokkan, ele está perto. Mas vão em frente. Vão lá. E o jogo continua. É pancadaria doida. Sempre estourando isso aqui, ó. Ficando esperto, pegando o máximo de ponto que você puder. Porque quanto mais rápido e você conseguir aumentar a poder de cura, melhor. Quer ver o poder de cura? Quando eu perder life, vocês vão entender. Pra usar a cura, você segura o botão de força, que é o R, e aperta o B. Segura o B, no caso. Aí ele vai gastar energia e vai recuperar o sangue, entendeu? Como e como o meu poder de cura está no nível 1 ainda, e vai demorar bastante pra encher o life. Vocês vão entender o que eu tô falando. Tipo, gasta mais tempo. Ó, tirei na hora e dei aquela defesa Jedi, ó. Calma. Isso eu mato os caras aqui no tiro, ó. Beleza. Parou um, colou, a gente quebra outro. Aqui, ó. E tem como você fazer assim, ó. E no chão, no caso, quando você derruba o oponente... Se você segurar pra baixo e ficar apertando o botão de ataque, ele ataca no chão, tá vendo? Ele faz um combo no chão. E pra cima do botão de ataque, ele faz um combo assim, ó. Pra cima. É muito bom quando o carinho estiver no chão, você fizer aquilo ali, ó. Quando você bate aqui, aqui, toma cuidado com isso aqui. Beleza. Aqui é life. Eu dei mole, eu acabei pegando de bobeira, porque... Aqui, ó, tá vendo? Acabei perdendo life aqui. Mas o negócio é bom que eu uso o negócio pra vocês entenderem. O meu negocinho. Perdi um pouquinho, mas... Enfim. Ó, tirei na hora. Foi lindo isso aqui. Caralho. Ficou bem responsivo o parre do jogo. Isso aqui eu não tenho como eu criticar. Falar que ficou ruim. Porque, assim, tem como você virar na hora certa e dar o parre. Isso aqui ficou bem legal. Pegar aqui os pontos. Esse jogo aqui, eu lembro quando eu joguei ele a primeira vez, é muito tempo atrás. Eu apanhei muito, porque eu não sabia que tinha esses itens secretos. Esse negócio que você pode estourar o cenário. Aí dropa life, dropa magia. Cara, isso aqui é... Você vai precisar muito, cara, isso aqui. E tem hora, tem hora que é aquilo ali que te salva. Às vezes, sem querer dropa uma vida ali. Esses robôs grandão, não adianta você dar parre no tiro deles. Porque ele é imune quanto o próprio tiro. Esse bicho você só mata... Aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui vem. Eu vou dar o parre, ó. Tá vendo? Tipo, o parre basicamente bate nele e trava, assim. Não arranca dano. Esse bicho aqui eu só não sabe. Olha. Beleza. Parou aqui. Já era. Detonou. Opa, pega o life aqui. Porque eu não quero gastar minha energia por enquanto. Aí, beleza. Finalmente a saída. E ele vazou. Aqui, ó. Aqui os secretos estão tão aqui, ó. Tudo aqui, ó. Nessa parede. Essas coluninhas aqui. É aqui que vai estar os itens secretos. Aqui não tem. Opa. É aqui que vai aparecer o droide, cara. É aqui que vai aparecer os droides. E, mas, inclusive, nesse começo aqui do jogo. Tem uma fase, já que é perigosa. Às vezes, porque é uma fase que começa a cair um monte de pedra. E daí dá pra morrer fácil nessa fase. Naquela parte lá. Olha. Ah, e tem isso aqui também, ó. Deixa eu mostrar aqui o negócio. Ó. E se você ficar apertando o botão de ataque, segurando pra trás, ao mesmo tempo, ó. Tá vendo? Ele ataca atrás, ó. Tá vendo? Isso aqui é muito bom. Às vezes, salva muito, muito mesmo. Pega o life escondido. Agora é a parte do elevador. É ver o elevador e ver os robôzinhos. Olha. Nossa, o parre foi lindo aqui. Segura. Ó, olha isso aqui. Tá vendo? Ó. Parre. Parre na criança. G, G. Ô, louco. Calma. Olha. Aqui o time é meio estranho isso aqui. Acho que vai ter um life aqui. Não tem não. Por enquanto, eu não tô precisando usar, mas eu vou usar aqui, ó. Segura o botão de R e aperta o de ataque, ó. Tá vendo? Aí ele gasta. Ele vai gastando até encher todo o life. Ele vai gastando sua força. É basicamente isso aqui, a cura. É assim, quanto mais forte a cura for, mais rápido recupera. É muito bom. Tipo assim, mais rápido recupera e gasta menos da sua força. Como se fosse. Tipo assim. E é muito vital você colocar a cura no máximo aqui. Ou quando você estiver jogando com o Obi-Wan. Porque vai ajudar muito isso aqui. Ó, o life é melhor pegar antes que suma, né? Ô, detona. Segura o veneninho. Vambora. Segura, filho. Segura, segura. Eita. Essa parte aqui é doideira. Eu vi que houve um monte de gente isso aqui. Aqui, se eu não me engano, não vai dropar uma vida nessa parte não. Aqui. Essa parte, quando você estoura aqui. Eu lembro que tinha uma parte assim. Que eu jurava que era aqui que dropava vida, mas não é aqui não. Olha. Isso aqui é um bandido. Só lembra a coisa. E quando eu for aumentando a minha força. Aqui, ó. Vou usar a cura. Tá vendo? E quando eu for aumentando a minha força. Aí é aqui no caso que aumenta o meu poder de ataque. Ou seja, eu vou conseguir matar os oponentes bem mais rápido. É na pancada, assim. É muito bom. Focar em aumentar essas duas coisas que eu falei. Tanto o life quanto a força. Aqui é a história aqui. Peguei energia. Peguei ponto. Esses pontos de força são vitais para você ir pegando. Você vai colocar seu personagem lá no talo. Tipo, eu vou zerar o jogo, mas não vou colocar meu personagem no talo, digamos assim. Não vou colocar ele com todos os poderes, assim. Porque não tem como. Mas assim, eu vou focar nos que eu quero. Que eu acho que são os mais importantes. Segura. Beleza. Olha. Assim, a regra número um do jogo, cara. Fica com o dedo o tempo todo perto do botão L. Porque é o botão de defesa. Você fica com o dedo o tempo todo ali perto. Porque do nada você pode dar um par sem querer, assim. Na sorte, assim. E fica desói. E outra coisa. Nunca deixa empurrar lá, velho. Nunca. Isso aqui é regra. Isso aqui é regra de qualquer jogo beating up que você pode jogar na vida. Se você deixar ficar dois oponentes, um lá na frente e um atrás, você está no salve. Eles vão te detonar e não tem pena, não. Começou a empurrar, você já começa a andar no cenário. Não tem conversa, não. Parece que é meu besta eu falar isso aqui. Parece o óbvio, né? Mas, cara. Essa é a dica. O meu negócio é que essa é a dica. Tem muita gente que não cega e se estrepa muito. Olha. Esqueci o dedo ali. Opa. Olha. Vou usar a cura aqui. Nem precisava, na real. Pegou o lifezinho ali. Essa parte aqui é o final dessa parte, que eu me lembro. Olha. Ô, louco. Quase que ele me detona. Segura, filho. Segura. Beleza. Por enquanto, ele está fraquinho desse jeito que eu estou, assim, demora a matar os oponentes. Mas vocês vão ver depois que aumenta a força. Se eu não vou passar igual uma bala nas partes. Sim, né? Quanto mais avança o jogo e que mais fortes inimigos ficam, geralmente, assim, tipo... A progressão do jogo. Ah, aquele ali é life. Eu vou nem pegar. Ah, faz assim. Ah. Beleza. Aí ele está falando, assim, que ele está sentindo que o Anaquinho e o Chancelés estão pertos. Pronto. Passei de fase. Ó. Eu não tenho 30. Esquece. Você vai embora. Perto start. Vai embora. Aqui, no caso, é o que eu falei. É, no caso, agora eu posso aumentar o life ou a força. Eu vou ficar sempre alternando. Agora eu vou aumentar a força. Porque agora fica um de life ou de força. Vamos lá. Eu cheguei agora em um quadrado vermelho. O que significa um quadrado vermelho? Quadrado vermelho é boss battle. É batalha de chefe. Vamos lá. E a batalha de chefe do jogo é tipo uma batalha assim. Defende em cima, defende embaixo. Defende em cima, defende embaixo. Vocês vão ver. Aqui começa o diálogo, basicamente. Aí esse cara aí é tipo o Kondi Dokkan, aquele cara lá atrás. Mas esse cara aqui, ele veio defender o Kondi Dokkan, né? Basicamente. Tipo, ele é um sifre, né? Que ele é do mal. Porque vocês vão entender. O jogo vai explicar o tutorial. Ó. Ah, tá vendo? Um ataque alto. Bloqueia isso. Você segura o botão de defesa, mais pra cima. Ataque alto. Você bloqueou o ataque alto. Aí ele... A pose... Essa pose agora é de ataque baixo. Ó. Pra baixo e L. Beleza. Agora essa pose dele significa que ele vai soltar uma energia. Força. É só segurar o botão de força, que é o R. Aí você... Você suga a força dele pra você. Começa o ataque. Ó. Ó. Defende em cima. Vambora. Ó. Defende embaixo. E fica nisso, tá vendo? Segura o R. Por enquanto é até simples de enxergar. O negócio é que depois ele fica bem rápido. Vocês vão ver. Ó. Ó. Três ataques. Tá vendo? Já começou a mudar o padrão. Em cima. Ó. Vai atacar embaixo. Que eu já tinha visto ali. Ó. Segura o R. Bora. Atacou. Um, dois, três. Beleza. Agora vai atacar embaixo. Ah, não. Tacou em cima. Não é mal, não. Agora vai atacar embaixo. Embaixo. Agora eu acho que segura o R. Ah, tá vendo? Nossa, eu consegui na hora, bicho. Porque esse aí é muito rápido, mas ele fica exposto. Tá vendo? Ele fica bem exposto. Ah, beleza. Aquele ali defende embaixo. Aquele ali. Eu tava confundindo se ele é embaixo ou ele é em cima. Defende embaixo. Um, dois, três. Olha. Você viu como é que ele foi rápido? Bandidaço, bicho. Ó, droga. Ó, aqui. Ó. Ó, cima, baixo. Cima, baixo. Cima, baixo. Tá vendo? Ó, ele inclusive... Ó. Ó. Não tô conseguindo achar o jeito. Ah, droga. É que vai trocar de personagem, ó. Tá vendo? Tipo, é assim. Quando um apanha, ele troca pro outro. Tipo, é meio que acontece mesmo. Tem como você matar com um só, mas acontece. Aqui, no caso, basicamente, ele tá começando a fazer a cabeça do Anakin já, aqui, já. Ele tá falando que o Anakin pode ser muito forte. Não sei se ele for um Sith. Aqui, no caso, eu já matei, já. Eu derrotei, já, porque eu já tinha conseguido detonar. O que que acontece aqui? O Conde do Okan, lá atrás, lá, ele fala. Muito bom, Anakin. Mata ele agora. O Anakin fala. Eu não deveria fazer isso. E que isso não é o modo Jedi. Faça isso. Tipo, aí o Anakin vai e mata o cara. Tipo, o Jedi, o Jedi nunca pode matar ninguém. O Jedi, basicamente, é do bem. E o Sith é do mal. Aí, quando ele mata esse cara, ele começa a perceber que dá uma sensação de força a ele. Aí, ele começa a virar do lado do mal, entendeu? Pronto. Só que, no caso, agora eu ganhei um poder, o Knight Slang. Você segura o LR e aperta o A. Ele solta um poder que pega a área inteira, assim. Pronto. Progressive. Agora é fase comum. Vambora. A gente segue aqui. Olha lá. Aqui o barulho é esse, não sei o quê. E fica o Chanceler e o Anakin. Basicamente, assim, aí, com o Anakin fica o Chanceler. E, nesse momento, o Chanceler começa a fazer a cabeça do Anakin mais ainda para o Anakin e do mal. Enquanto, no caso, eu vou sozinho para o elevador. Tipo, a gente separa os caminhos aqui. Oi. Vambora. Deixa eu usar a cura aqui rapidinho. É que essa parte que é doideira, porque... Essa parte que leva muito... É o Final Fight 3, que tem a parte do elevador. Porque tem um monte de gente, mas, assim, a diferença com o Final Fight 3 é aquele monte de carinha pequenininho, apelão pra caramba. Eles são bem chatos de acertar. Esse aqui já não é tão chato, mas o negócio é que eles... Vem em quantidade massiva, tá vendo isso aqui? O tanto de gente. Ó. Tanto de gente não. Tanto de robô, né? E o negócio começa a vir os robôs mais fortes. São os amarelos. Tem... Olha lá, tá vendo? Ó. Se eles começarem a querer cercar... Só é a primeira coisa. O robô amarelo é que ele tem um tiro. Que esse tiro... É impossível você dar o parre nele, entendeu? Tipo que não tem como você rebater o tiro azul de volta que ele manda. O único tiro que você pode rebater é o vermelho. O azul, não. Deixa eu usar a cura aqui. Olha só. Olha o tanto de gente que aparece nessa tela, bicho. Impressionantemente, o frame rate não dropa. Isso aqui ficou... Isso aqui ficou muito bem feito, assim. Porque a questão do frame rate não cai muito, assim. Às vezes pode botar muita gente na tela. Isso aqui ficou muito bom. Pronto. Aí eu consegui passar. Acho que passou, se não me engano. Exatamente. Agora aqui você tem como explorar aqui, ó. Essas paradas aqui, tá vendo? Ah, é essa parte que eu falei. Que é a parte lá do... Que começa a cair um monte de barril. Eu posso acabar perdendo uma vida nessa parte aqui, hoje, agora. Isso vai ficar broxado pra lá, que não precisa. Rata esse cara aqui. Deixa eu vazar. Ó, esses verdes aqui são um pouquinho mais resistentes. Olha. Beleza. Usar a cura aqui. Eu sempre gosto de fazer isso aqui. Quando você perceber um dedo... E mesmo que você perdeu um pouquinho, sempre usa a cura. Sempre usa a cura porque o seu poder fica enchendo sozinho, entendeu? Enche devagar, mas enche sozinho. Sempre usa a cura, bicho. Porque não custa nada, realmente. Cadê? Custa energia, mas... É sempre por você estar se manter com um life um pouquinho legal, assim, na jogatina. Eu vou pegar a life. Pronto. Passei uma etapa. Sempre estourando pra ver se dropa um ponto aqui, pelo menos... Aqui, o droide. O droide é o seguinte, ó. Tem como você matar ele no parre. Não, tem como não, na real. Tem como não. Porque ele sempre vai defender. Você me esquece que você tem que matar colando nele, assim, ó. Aí você mata ele bem rápido. Mas você cola nele. O chato dele é que ele atira muito. Ele atira demais. Aqui, ó. Essa parte que eu falei, ó. Aqui é uma parte que vai começar a cair um monte de troço, ó. Essa parte é horrível, velho. Ó. Olha o que eu acho que o meu life começa a descer, ó. Olha isso. Usar a cura aqui. Fica aqui embaixo porque eu tiro e não te pego, ó. Vou matar esse aqui porque eu preciso avançar. Ó o tiro, ó o tiro, ó o tiro. Ai, meu Deus do céu. É essa parte aqui que é doideira, velho. Olha isso. Ah, vambora. Beleza, dropou o life. Calma. Morre, filho. Acima dele. Isso, garoto. Vambora. Pegar esse ponto aqui. Se você me passar ali, geralmente eu morro ali. Mas essa parte aqui agora é o seguinte, cara. Essa parte que o negócio é passar pouco baixo, assim. Mas não é 100% certeza. Mas tenta passar correndo. Eu vou até ignorar essa parada lá em cima. Acho que nem precisar matar esse aqui. Eu acho que, ó. Tá vendo? Eu perdi meu time, ó. Ó. Vem pra cá. Vem correndo, vem correndo. Deixa eu usar o pull daqui. Ai, meu Deus do céu. Ver, olha. Eu tô sem energia, tá vendo? Eu não tô com energia pra ficar curando mais. Tá acabando muito rápido a energia. Então, agora. Aqui tem ponto aqui. Pronto. Seguindo. Agora que o tempo vai passando, né? Consegui. Ah. Pronto. Aí eu uso os escudos e tal. Não sei o que. Chegou os droids. Agora aqui. Esse aqui é um chefe que vai ter. Mas o chefe ele é bem fraquinho, esse cara aqui. Você não é? Eu não acho que ele é tão difícil assim, não. É assim. Mas no caso que aquele cara é um boss battle. Aquele carinha lá que apareceu. Aquele robôzão lá. Beleza. Ah, não sei o que. Tal, tal, tal. Pronto. Olha lá. Ah, o separatista aqui. Não sei o que. Eles vão pra outro ponto aqui. Mas eu vou seguir. Eu não vou ficar focando na história não. Senão vai ir. Aqui, ó. Tô com 38. Use a cura. Importante. Uau. Aqui eu só posso aumentar a força. Intuição aumenta a força. Prioridade. Aquele último eu não vou aumentar nunca. Nem preciso, na real. Pra mim, assim, na minha gameplay, eu acho que não é necessário não. Do jeito que eu gosto de jogar, né? Aí aqui, basicamente, tá o Mestre Yoda, o Mestre Windu, que é um outro Mestre, e o Obi-Wan. E eles tão discutindo sobre o comportamento do Anakin. E que nisso aqui, o Mestre Windu está falando que ele não confia mais no Anakin. Que ele tá achando que o Anakin tá traindo os Jedi aqui. Naquele momento que eles tiveram a discussão. Mas, assim, no fundo, no primeiro negócio, que no fundo, ainda o Obi-Wan quer confiar que ele não tá ficando malvado, entendeu? Aí ele tá tentando confiar ainda. Beleza. A força estará com você sempre. Ou seja, o que está acontecendo aqui é basicamente uma crise. Porque o Anakin, que até então, ele era um Jedi promissor, ele tá se tornando alguém malvado. Porque aquele negócio... Esse máscara hoje tá gritando, hein, bicho? Porque o negócio, na real... Porque o negócio, na real, é... É... Pra quem não sabe do filme e que dá a história do Star Wars... O Anakin, na verdade, é... Que aquele que é o Darth Vader, né? Essa é a história, né? Aí, ou seja... Era... Não sei o negócio que o Darth Vader, basicamente, ele foi um Jedi no começo, né? É o maior sífil da história. Foi um Jedi, né? Ficou louco. Que contradição. Vamos lá. Beleza. Olha o meu ataque... É... Ih, como é que já tá mais forte o meu ataque já aí? Isso aí já é notável. Olha a cura, ó. Tá vendo? Vocês perceberam como é que curou bem mais rápido? Mas ele tem como curar mais rápido ainda, quando bota a cura no máximo. Ele cura muito e gasta pouca energia. Fica excelente lá na frente. Olha só. O robôzinho amarelo é um combo só. Tá vendo? Já mata. Porque antes era dois combos. Eu derrubava ele e tinha que continuar combando depois. Esse aqui, não. Esse aqui, ele é forte, ó. Comba no chão já era. Não tem nem conversa. Opa. Calma. Já fio com tudo. Ah, droga. Aqui, essa parte dos robôzinhos. Eu dei essa parte, velho. Ah, pronto. Matei um. Vou pegar o potinho. Ah, eu não gosto dessa parte. Nossa. Olha o meu life, cara. Vou morrer. Ai, cara. Eu vou morrer, meu Deus. Meu Deus. Já era morrer. Acredito que eu perdi uma vida aqui, velho. Isso foi demais, velho. Ah, ainda bem que eu vou pegar a vida depois. Nossa, sério que eu perdi uma vida aqui, velho? Vamos, jogo. Anda. Tá vendo? E o jogo ainda demora pra andar de propósito, cara. A câmera, você tem que esperar a setinha andar, né? Caralho. Não era pra ter perdido essa vida, mano. Não vai me falar nada. Agora esse robô, esse grandão é chato pra caramba. Ele apela muito. Ele é bem apelante, cara. Meu Deus, eu tô cercado. Deixa eu só usar esse aqui mesmo. Eu tava cercado ali, tava no sal ali. Olha, não matou, tá vendo? Eu tenho que pegar ele meio que de baixo pra cima, esses caras aqui, ó. Quando você derruba ele, você compra no chão, assim, ó. Tá vendo, ó. Olha como é que ele é chato, ó. Beleza. Ah, é porque no caso ele já tava batindo. Opa. Quer dizer, aqui nessa fase que é um pilho, cara, você pode perder vida fácil nessa fase. É uma fase besta, mas... Não sei como é que eu perdi aquela vida ali de bombeira. Mas eu vou pegar mais durante a jogativa. Isso não faz mal, não. Então as vidas... Aqui, ó. Vida, ó. Você mata o inimigo e dropou vida. Assim. As outras vidas que eu vou pegar é vida escondida. Você tem que estourar algum pedaço do cenário. Aí dropa uma vida. Mas, assim, eu sei basicamente onde estão essas vidas. É só eu jogando com a paciência e não vacilar, né? Chegar lá vivo, né? Agora essa parte aqui é a parte do que fica vindo esse... Essa máquina aqui atrás. Aí ele tá falando assim que não faz sentido você... E você querer estourar essa máquina. A ideia é só você... Se você nem correr, só você ficar andando. Mas se a máquina encostar, você morre na hora. Tipo, te atropela. Você fica andando. Fica esperto, ó. E fica esquivando isso aqui, ó. Esse estilo que vai dando, ó. Só você ficar assim nessa movimentação. Agora a máquina começa a andar, ó. Tá vendo? Você fica assim, ó. Esquivando as bombas. Essas bombas é só no começo que aparece. Depois não aparece bomba mais, não. Ó o grandão, ó. Ó, taca no chão, taca no chão, taca no chão, taca no chão, taca no chão. Isso, garoto. Isso, 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 isso. Isso foi bom. Isso foi bom. Gostei. Falei, viu? Falei igual o Charles agora. Isso, 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 isso. Aí, vambora. Cai, quase que me esmaga. Não para de andar, não. Beleza. Porque... Ah, você vai se ver que ele vai aparecer agora, hein? Ele vai aparecer. Aquele bicho ali e volta. Aquele bicho ali. Vai ter a segunda parte dele ainda. Vai andando. Aí, da velha, ó. Tá vendo? Vai, ele, você vai andando junto, ó. Entendeu? Ele nunca vai te alcançar se você for andando dessa forma. Nunca. Olha. Vou usar a cura aqui enquanto eu posso. Detonou? Pronto. Agora tem que esperar ele atirar, porque eu dei mole, ó. Ele foi lento. Bora, só me ficar colado nele. E vai aparecer outro robô grandão daquele lá, se não me engano. Aquele caneludo. Quer ver, ó. Acho que vai aparecer mais um mesmo. Deixa eu usar a cura aqui. Ai, meu Deus, ó. Pra que eu fui pegar a life, tá vendo? Vai andando, só não solta o... Olha, falei que apareceu o caneludo. Quebra ele, quebra ele, quebra ele, quebra ele. Morre, 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 morre. Não morreu, não. Ó, agora o bandidácio morreu. Vamos embora. Beleza, passei. Se eu não me engano, agora acabou essa parte do robô. E agora esse chefe é chato pra caramba, mano. Esse bicho aqui é bem chato. Porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar empurrando as peças pra cima dele. Quer ver? Vocês vão entender, ó. Mas ele é chato porque eu preciso ficar estourando esses bichão aqui, ó. Ó. Entendeu? Ah, caiu a peça, você empurrou pra cima dele, ó. Tá vendo? A peça vai automaticamente. Você não precisa se preocupar com questão de milha, não. Porque a peça vai automaticamente até ele. Mas ele é bem chato, cara. Ele é bem chato porque fica vindo esses... E eles são infinitos, né? Ó. Ai, cara. Preciso usar a cura. Você percebe uma coisa? Tipo, fica vindo os robôs. Fica vindo aquela milha chata ali embaixo. Fica... Ó. Fica na sua cola. Ele fica atirando ele, bandidaço. Beleza. Tá vendo aí? Aí que no caso aqui eu estourei uma etapa dele. Beleza. Agora no caso ele vai começar a atirar no... Ele vai começar a jogar no cano que está atirando. Tá vendo? E aquele ali tira um life absurdo aquele troço ali. Deixa eu usar a cura aqui. Vai começar a empurrar aqui as peças aqui que está foda. Ai, não. Empurra essa aqui. Ô, puro. Tem uma peça aqui aí, ó. Vamos pra cá. Joga pra cá. E quando chegar na última etapa agora já era. Agora ele está vendido já. Porque é só você matar esses robôs agora que eles não vão aparecer mais. E ficar defendendo, querido? Agora, ó. Você faz isso aqui, ó. Posiciona aqui, ó. Defende. Ó. Aí você dá o par na hora certa, ó. Você defendeu. Ele sempre acerta dois tiros. Já era. Viu? É que ele é chato assim quando você não sabe o que você tem que fazer. Eu já apanhei muito nele porque eu ficava batendo. Eu falei, cara, não estou conseguindo acertar esse cara. Não estou entendendo nada. Beleza. Estou com 29. Não é 60? Vaza. Aqui só pode aumentar os dois. Aumenta o life. Bora. Agora deixa eu ver aqui qual é a fase. Essa aqui é a fase do Coruscant lá. Essa fase também é complicada. As negociações vão ser rápidas. Aumentei meu life. Percebe ali em cima que a barra de life está bem alta. Mais alta mais, né? Está ficando bem mais alta. Beleza. Detona esse bandidaço aqui. Bandidaço de primeira linha. Oi. Olha. Olha. Olha que caralho. O que é isso, cara? Vamos embora. Os S. Caramba, me detonou, mano. Você está doido? Esse aqui morreu. Ai. Sai. E vai encurralar a vovózinha, mano. Vai encurralar a vovózinha. Oi, meu Deus. Nossa senhora da pia. Tem essa. Se você apertar para trás, o botão de pulo é bem rápido. Ele dá tipo esse... Essa cambalhota para trás é muito boa. Aqui, ó. Tem como estourar essa espada aqui, ó. Ó. Olha o grandão. Fica defendendo. Ah, o grandão quebra demais, né? A gente vai que quebra também, ó. Beleza. Ele tornou ali no chão. Sai. Ah, vamos embora. Calma. Beleza. Está vendo o que eu estou falando? Eu estou apertando dois para frente para ele correr. Ele não corre, não. Tem hora que está um nervoso, cara. Ele não corre. Dá uma agonice aqui. Beleza. Peguei o ponto. Droídicas. Já era. GG você. O que mais tem aqui? Aqui, beleza. Só sai fora. Eu acho que vai ter uma vida nessa fase. Quebrando essas paradas. Se eu não me engano. Eu não tenho certeza absoluta, mas... Eu lembro que tem uma fase que estourando a parede você vai dropar uma vida. Tem algumas fases, né? Eu acho que são as duas que vão ter por aí que vão vir. Vai ter uma vida aqui estourando uma dessas coisas aqui, ó. Beleza. Ele começa a defender, você desiste. Você nem fica em cima porque ele não vai parar de defender nunca. Aqui, vai estourar aqui, ó. Está vendo? E as vidas são escassas, né? É sempre bom você tentar manter porque... E porque... São mais um negócio que eu estou até agora em casa. E falo com aquela vida que eu perdi naquela fase, bicho. Não era para ter perdido o vídeo muito bem. É. Se fosse para perder vida, que eu perdi esse aqui na frente, né? Que o negócio vai começar a esquentar mesmo. É, fogo, bicho. Perder vida ali. Ah, uns colachos. Deixa eu ficar aqui só para matar esse robôzão verde. Declarar meu life. Segura. Ah, detonei. Esse aqui já era. Esse aqui já virou história. Beleza. Percebe que eu nunca gosto de usar a magia de puxar os inimigos para perto ou empurrar as coisas, né? Porque, tipo, seriamente eu acho que é uma coisa que te deixa muito exposto. Tipo assim, por exemplo, eu poderia estar empurrando esses barris para cima deles, assim, para atacar. Ah, meu Deus do céu, velho. Deixa eu usar a magia aqui. Beleza. Não vai matar o grandão, mas pelo menos eu posso encher meu life. Meu Deus, é muito louco. Inclusive, essa fase que tem um chefe, que não é um chefe, é que é basicamente você precisa aguentar. Aguentar um tempo em frente a esses robôs. Vocês vão ver. Ó, ó, explosão. Mas, assim, é um negócio que eu tenho um macetinho muito bom nessa parte aqui. Se eu for chegar aqui, aqui é uma parte que você olha e você acha, cara, é impossível isso aqui, cara. É só ficar fazendo uma coisa que você passa moleza. Você passa até sem tomar dano, né? Se você der um pouquinho de sorte. Tem como você estourar isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Vamos jogar isso aqui pra cá. É aqui que tem algum item, não? Alguma vida? Não tem, não. Isso aqui não tem life, mas não vou nem pegar. Ah, é agora, inclusive, ó. Aqui, inclusive, eu vou mostrar que tem como você pegar um item de invencibilidade, que é a carinha do mestre Yoda que você pega. Quando você pega, você fica invencível por alguns segundos. Aí, basicamente, ele tá falando assim que eu tenho que aguentar firme, porque tá chegando reforço pra me salvar. Dois minutos, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso que me deixa invencível. Mas qual é o negócio dessa fase, dessa parte? Ignora enfrentar eles. Fica fazendo isso aqui, ó. Só ficar nesse canto. E por que eu falo ignora? Por quê? Porque eles nunca vão parar de vir. Nunca. Só você ficar fazendo isso aqui, ó. Pra cima e pra baixo, ó. Pra cima. Tá vendo? Ele chega perto, você vai pra cima e pra baixo, ó. Pra cima. E você aguenta, você fica de olho no tempo, no canto direito da tela superior, ali embaixo das vidas. Você fica aqui aguentando. Quando acabar o tempo, aí vai aparecer os reforços e a fase acaba, entendeu? Ó, tá vendo o que eu falei? Tem que dar, às vezes, dar sorte, que às vezes eles... Mas, assim, você fica curando, tá vendo? Você fica curando. Você fica curando porque... Aqui, olha só a minha energia. Como é que ela vai enchendo, ó. E dá tempo de sobra, a energia encher e você recuperar o seu life, ó. Ó. Eles veem que eles estão dando uma cercadinha doida aqui. Só aguentar. Só aguentar, senhor. Sem a pavor aqui. Opa. Vou olhar o tempo de gravação ali, tomei um veneninho. Fica esperto. Vou usar... Ô, louco, mano. Acabei de usar a cura. Não quero ficar correndo nessa cura, não. Mas se eu morrer aqui, é brincadeira, bicho, também. Calma. Fica na sua. Nossa, bicho, ele deu um... Deu um tranco ali. Então, eu falei, tomei. Porque... E porque agora, imagina você ficar enfrentando eles na tora, assim, sendo que são infinitos. E outra, se você for matando, isso não ganha ponto, não ganha nada com isso. Só fica se arriscando, na boa. É melhor ficar nessa esquiva maluca aqui que eu achei aqui. Essa parada aqui eu descobri sozinho, isso aqui. Eu não vi em lugar nenhum, não, também. Tipo, quando eu jogava na época, eu fiquei fazendo isso aqui. Eu falei, cara, não acredito que eu só ficar fazendo isso. Não acredito que eu fosse assim. Porque se você pensar, aqui nesse canto ele não chega. Nesse canto. Ele parece ter uma parede visível pra eles ali. Aí eles só ficam dando essa... É mesmo o golpe sempre, ó. Meu life, ó. Só eu falar que tava fácil, ó. Eles começam a dar umas apeladinhas, mas não aguentam a firma. Toma. Vai lá, filho, vai lá. Ai, meu Deus. Nossa senhora, agora só ficar no meio. É porque o negócio complica quando fica um em cima e um embaixo, né? Pronto, acabou. Isso aí. Aí dá uma cutscene como se estivesse apanhando, né? Nossa, apanhou muito. Beleza. Aí aparece lá os reforços. Nossa, lá salvaram o... Olha lá, o comandante chegou, não sei o que, salvou. Aí aqui no caso agora que eu vou enfrentar o chefe, que é o General Grievous, que é o droide lá de quatro braços. Tô com 47, tô com 60? Não. Continua, vai em frente. Aqui eu posso aumentar os dois. O que eu vou fazer? Eu vou focar na força primeiro, acima do life, entendeu? Quanto mais força tiver, melhor a pôr ele de ataque. Agora aqui é o Chef Grievous. Mas ele não é tão difícil assim, não. Ele, tipo, ele é bem... Basicamente, os golpes dele é quase que meio que só defender no alto, assim. Tipo, defender baixo é pouco com ele, entendeu? Beleza. Eu fui treinado... Aqui, ó. Ó, defende no alto. Só ficar segurando. Pomba. Ó, fica defendendo e vai pra cima dele. Ó. Beleza. Um, dois, três. Você comba. Fica defendendo. Vamos pra cima dele. Ó, beleza. E quando ele dá aquele golpe, ele é o melhor, porque ele fica exposto. Aquele golpe que ele dá ali, que ele dá uma pancada, é um golpe que ele fica mais exposto, né? Você consegue tirar mais dano dele. Tá vendo só? É muito bom esse bicho que você encurrala. Ó lá, ó. Ó. É muito bom você encurralar ele no canto. Você percebeu? Porque eu consegui dar uma combada doido ali, ó. Toma. Fica no canto. Ó, fica, ó. Ó, no canto, ó. Ó o life dele, ó o life dele. Tá vendo? Um. Opa, achei que ia dar três. Ah, aqui. Ah, esse golpe aqui era só segurar em cima. Dei mole. Só olha a primeira coisa aí. Eu posso usar a cura aqui também, se eu quiser. Tipo, se eu tiver um espacinho, eu posso usar a cura também, que eu vou usar, ó. Ó lá, tá vendo? Dei mole. Ó, ó. Ele vai ficar exposto agora. Pra cima dele. Ah, não ficou não, bandidaço. Aqui, ó. Baixo. Cima. Baixo. Ó, tá vendo? Aí ele fica exposto. Mas quebra. É, é, é... É porque aqui, na real, ele começa a mudar o padrão dele. Então ele começa a ficar um pouquinho mais difícil pra se enfrentar. Mas nada, assim, impossível, assim, também, não. Não é nada, nada, assim, que, que, que beira o ridículo, ó. Ridículo, ridículo, homofóbico, ridículo. E assim, tá lá, tá morto, viu? Não é, não é aquela coisa, assim, bem... Eu acho que foi pra escolher... Eu ainda acho que o primeiro chefe é até mais difícil, porque ele dá umas apeladas. Aqui eu ganhei outra energia, 50% do Fox, que é o Yoda's teaching. Mas eu nem uso esses poderes, porque gasta muita energia, sei lá. Agora que eu tô chegando na reta final do jogo, já. Porque o que que acontece aqui? O comandante, o comandante que é malvado, ele, 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 ele ordenou que se fosse, é, 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 lá, executar a ordem 66. O que que é isso, né, no universo de Star Wars? A ordem 66 é, 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 que basicamente é quando a polícia tem que matar todos os jedis. A polícia que são os guardas, né? Aí, ou seja, aí que, aí que, 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 que justamente aqueles que me salvaram, agora tô querendo me matar. Olha isso. Tá vendo? Aí, agora, ou seja, os inimigos do jogo agora viraram, viraram os guardas da república. Que agora, aí, agora, olha lá, ó, ordem 66, é, seca, destrói, all the jedis. Que é, tipo, é, 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 procurar e matar todos os jedis. Ó, ordem 66. Opa, aqui, opa, aqui, 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 vai, que vai, que vai, que vai ter um desse aqui que vai dropar uma vida. Aqueles, aquelas montanhaszinhas ali, que são cenários, uma delas vai dropar a vida, que eu bem me lembro. Tem como se empurrar as pernas, mas eu vou até ignorar. Bora. Até agora eu perdi uma vida só, foram duas, não sei. Foi uma só. Bora. Esse, 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 esse bicho que é chato, porque ele tem, tipo, ele tem essa shotgun. Essa shotgun que não tem parra, mas tem defesa. Só você defender, mas é, mas é um golpe bem forte, que, tipo, que te joga pra trás um pouquinho, entendeu? Mesmo defendendo, assim. Tem que ficar esperto com isso aqui. Ó, tá vendo, ó. E que não é que ele tira tanto life, assim, mas o negócio é que ele te joga pra trás. E se deixar, ele fica o tempo todo fazendo pá, 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 em cima de você, assim. Ó, pega aqui. Ó, louco. Ó, louco, deu. Chegou minha hora, viu? Beleza, aqui já foi. Aqui, vamos ver se aqui, ó, não droppou nada. Ah, essa parte aqui é a parte do, do... Olha. Ah, os bichinhos. Olha os bichinhos que estão atirando, ó. Se eu pego aquele lá, pelo menos um, eu pego. Ah, peraí, passa pra lá, filho. Passa pra lá. Quero ver se eu estouro essa parada aqui. Porque aqui é o seguinte, ó, tá vendo, ó. Se eu matar ele, que vai explodir sozinho isso aqui, ó. Deixa eu matar e se estourar isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo o que acontece? Tipo assim, e tem como você estourar a máquina, mas demora muito. Mas assim, se você matar todos os guardas da tela, estoura sozinho as máquinas. Por isso que eu foco em você matar os guardas, entendeu? Porque senão você fica perdendo muito tempo pra estourar aquela máquina ali. E pode acabar perdendo life, perdendo sangue de bobeira. Ah, me esqueci disso. Mas eu tenho sempre a cura. Por isso que eu falei que jogar com o Obi-Wan é até um pouco mais fácil, porque ele tem a cura. Porque, cara, o que é que é o negócio? E com o Anakin, tem horas assim que é complicado. Mas o negócio com o Anakin, ele tira mais dano, né? Ele tira mais dano, assim, incluso, do que o Obi-Wan. Olha. Eu fiquei na mira pesada, ó. Deixa eu deixar ele começar a pelar, ele sai fora. Ah, meu Deus do céu. Faz isso não, velho. Vem. Corre, filho. Tem que passar... Dá um jeito de passar pra cá. Pronto. Aí vai estourar tudo. Viu? Aí é só alegria. Beleza. Mais uma etapa concluída. Pega aqui. Eu que tô precisando de energia. Essa parte que é pai das pedras que fica caindo. Essa parte é horrível. Falando. Ah, essa parte que fica caindo essas pedras é lojenta pra caramba. De energia, beleza. Bora, vambora, vambora. Olha lá a vida, falei? Peguei mais uma vidinha que tava... Quer dizer, ele não é que tava tenso, cara. Ele não é que tava tenso, mas é só mais a única coisa que eu acho. Porque esse jogo tem pouca vida. Eu tenho essa impressão, assim, quando eu jogo ele, assim. Que parece que eu vou dar game over de bobeira do nada, às vezes, assim. Mas eu vou pegar melhor. Bom, aquele negócio é esse que eu me lembro. Tem mais uma vida que eu vou conseguir pegar ainda. Mas é mais pra frente. Ou seja, o jogo tem vidas escassas, né? Isso aqui é um cercamento absurdo, ó. Oi. Beleza. Ô, meu Deus. Fiquei demanado, não. Cara, dá uma agonia, cara. Se você quer correr, o personagem não corre, mano. Se você apertar dois pra frente, é um jogo no computa, não. Que ele quer pra correr. Dá uma aflição, às vezes, cara. Esse aqui, você fica apertando um monte de vezes dois pra frente. O mexe não corre. Ai, meu Deus. Para. Meu Deus. Eu tô com dez pontos já. Tá, mas agora aquele negócio é os... Ah, é certo. Eu preciso botar minha cura no máximo. Quando eu passar essa fase, minha cura eu vou botar no máximo, porque eu já tô com ponto suficiente. Aí, pronto. Eu vou ficar com a cura absolutamente rápida e gastando menos energia. Vai ficar bem mais sossegado pra você passar as partes e poder se curar, né? Eu já estourei ali. Ah, meu Deus do céu. Tô secado aqui. Deixa eu usar isso aqui. Pronto. Eu não quis arriscar, não. Eu tava doideira ali. Tava doideira ali. Agora é o chefe. Se eu me lembro, é o chefe agora. O chefe, ele é assim. Ó. O que eu tenho que fazer, ó? Quando ele vier, você vai pra cima e pra baixo e dá um ataque, ó. Ele tem que acertar ele. Tem que fazer assim, ó. Pra baixo, pra cima e ataca, ó. Baixo. Vem pra cima e tem que dar um ataque bem rápido ali. Não é tão fácil assim, ó. Ah, mas é difícil porque ele atira e joga as bombas ao mesmo tempo, entendeu? Aí, consegui. Beleza. Agora ele passa, você aperta pra baixo e coloca o ataque, ó. Tá vendo? Ah, mas não acertou. Não, estranho. Beleza. Tá vendo? Porque as bombas sempre acertam. É isso que eu tô falando. Ó. Calma que ele vai chegar na segunda etapa dele. Ele é igualzinho. Ele é igualzinho que o chefe que eu falei no começo do jogo. Mas a diferença é que ele tá um pouquinho mais chato de enfrentar, né? Agora, agora... E a segunda etapa aqui é o seguinte. Ele fica atacando umas bombas, mas tem que fazer a mesma coisa. Tem que passar pro outro lado. Tem que ficar batendo na cabeça dele, ó. Fica nisso. Tá lá. Sem muita pavora. Sem muita pavora. Só muda o esqueminha dele um pouquinho, né? Ha! Pronto. Passei mais uma fase. Agora a fase da caverna, lá. Tem muito dele. Aí a única alternativa é fugir pra caverna, né? Tá lá. Agora eu posso comprar minha cura no máximo. Já era. Vambora. Apertou Start. Só posso aumentar a força e a intuição. Já era. E no caso com isso aqui. Isso aqui aumenta minha barra de força de magia. Isso aqui aumenta meu ataque. Aumentar o ataque. E, e, e. Tem conversa não. Quer ver quantas fases faltam, ó. Tá vendo, ó. Faltam... Tem essa fase. Tem mais uma boss battle. Faltam três fases ainda. Tá, pra zerar. Quer dizer, ele é um jogo assim, em média, uma hora. Você zera ele. Porque é o que eu tô... Eu tô 44 minutos ainda. E ainda falta um pedaço ainda. Vamos ver. Não tem coisa chamada sorte. Tudo na vida é preparo. Aqui ele falou uma coisa... Uma constatação, né. Na vida não existe negócio de sorte. Às vezes é tudo... Às vezes não. Tudo é preparo, tipo... É o bom jogo que o jogo ensina ali. Esses robôs são chatos pelo seguinte. Porque eles são fraquinhos. Mas, assim, se você... Se você matar eles perto deles, assim... Eles explodem e te tiram dano, entendeu? Os que são chatinhos esses robôzinhos ali. São bem fraquinhos, mas... Olha. Defende. Beleza, vambora. Deixa eu usar a cura aqui. Ó, tá vendo? Eles são fraquinhos, mas assim, se você... Se você matar perto deles, ele explode na sua cara. Deixa eu matar ele aqui pra ver. Tá com... Ó, louco, tá vendo? Tá vendo? Esses caras da 12 são muito chatos, velho. Ó. Tentei como você matar ele de longe, mas tem que estar um pouco afastado. Olha a cura, como é que tá enchendo depressa agora. O life. Olha isso, vou usar de novo, ó. Olha lá. Ah, o burro vai tomar dano de novo, né? É uma burríssima, hein, bicho? Beleza. Ah, esse golpe aqui é um saco. Que ele atira, tipo, um... Um negocinho de choque que fica te... Fica te destruindo, né? Ah, vai agora. Ah, beleza. Defendeu aqui. Beleza. Peguei o ponto. Agora o ponto no jogo vai ser uma coisa praticamente irrelevante, que eu não vou usar pra nada. Aquele bichinho você pode ignorar ou você pode matar. Você pode ter que ignorar porque não vai fazer diferença. Você só deixa eles passarem aqui na arena. Mas assim, se eles encostarem em você, que eles parecem uma foca, uma foca, tira a life seu, né? Porque eles estão fugindo da caverna. Tá vendo? Porque a caverna, a caverna, ela tá destruindo. O que é isso, velho? Tá detonando aqui. Tá caindo um monte de pedra. Olha o louco, bicho. Para, 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 para. Ai, caralho. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu tenho que fazer igual o pastor. Vou morrer. Você vai morrer. Morre, filho. Sai. Vai se querendo cercar, ó. O que eu tô falando, bicho? Sai. Vaza daqui, vaza daqui, vaza daqui, vaza daqui. Vou usar a cura que tá tenso esse negócio aqui. Tá vendo que eu falei? Aqui no final, o jogo, ele começa a dar uma esquentada. Ele começa os inimigos a ficar mais difíceis. Ele começa a cercar. Eles ficam mais resistentes. Eles ficam mais chatos. Porque eles ficam bem rápidos. Meu life tá abaixo ali. Eu tô sem força pra aumentar meu life. Minha preocupação toda é essa. Olha o life. Rapaz, tá tenso aqui, velho. Nossa senhora da pente. E o que eu não quero é perder vida aqui? Porque assim, porque eu quero guardar a vida pro último chefe. Porque o último chefe do jogo aqui... Assim, a campanha, quando você joga com Obi-Wan, o último chefe é o Anakin, né? Mas é o mais ou menos negócio que o Anakin, ele é bem difícil. Ele... É tipo assim, ele é bem difícil porque ele tem uns golpes que ele dá... Tem um golpe que ele dá lá que tira mais a metade do sangue. Aí, pô, é que é bom tentar acumular as vidas pra essa parte, né? Porque você pode perder muita vida só nessa parte, bicho. A última batalha, inclusive. É fogo, né? Nossa, o que ele é fazendo pro lado errado. Que burro. Que burro da zero pra ele. Opa, ela dropou uma vida. Essa vida aí, que estranha. Era que era aqui que eu dropava... É porque se você... É um negócio que eu me lembro claramente... Porque eu me lembro claramente que vai ter uma vida na última fase lá no... Acho que vai ter, assim, uma vida estranha que ter dropado a vida ali. Será que eu... Será que tava atrás da pedra eu não vi? Eu acho que tava atrás da pedra. Eu não sabia daquela vida, não. Acho que eu descobri que... Ao vivar, assim. Deixa eu usar a cura aqui e pegar a pontuação. Ô, louco, esqueci disso, tá vendo? Ah, essas pedras são um saco, meu irmão. É pedra, é bomba. É tudo acontecendo, ó. Eu vou morrer porque minha energia tá baixa. Tô preocupado. Aqui, começa a vir esses bichinhos. Você pode até ficar... Você pode até... Você bate neles. Ó, o Zaku na hora que ele passou. Você fica aqui em cima batendo neles, ó. Quando eles virem, né? Eles são inofensivos, na real. Eles só querem passar. Você não precisa ficar matando eles, não. Ah, tomara que tenha passado de fase, bicho. Eu acho que passou. Acho que passou. Aí, exatamente. A boca eu não perco vida. Tô com 25. Agora eu posso aumentar o que eu quiser. Vou aumentar, sei lá, isso aqui que eu não vou usar mesmo. Vambora. Vou sair fora. Backstart. Aumento life. Tá vendo? Porque a força já tá 4. Agora vai se vai alternando. Agora aqui é mais uma boss battle. Essa boss battle também não é difícil, não. Porque aqui eu tenho que fazer esses droids, os grandões, agora. Mas é a mesma coisa. Defende, ó. Defende em cima. É só você ver se a parte de cima dele brilhar, porque tem que defender em cima. Parte de baixo, defende embaixo, ó. Defende. Ó, defende em cima. Tá vendo? Quando brilha o corpo todo, defende em cima. Quando brilha só as pernas, defende embaixo, ó. Agora defende embaixo. Aí ele tá falando assim que eu tenho que focar em atacar rápido, porque no caso que o urbolo tá se regenerando, entendeu? Mas é que tá. Eu tô indo mais rápido que eu posso aqui, tipo. Você tem que ir nesse ritmo aqui, ó. Ó, defende embaixo. Detona. Defende em cima. Aí que o negócio é quando brilha o corpo, ele dá dois ataques. Pá, pá. Você segura. Ó, defende em cima. Um golpe só. Bora. Defende em cima. Fica segurando. Bora. Brilhou o corpo todo aí em cima. É. É. Opa. Ó, tá vendo? Lá subeio. Ah, caralho. Dois ataques. Quebra. Deixa eu curar aqui pra aproveitar que eu tenho esse tempinho. Um. Ó, deu um golpe só. Ó, defende embaixo. Tá ligado com isso aí, só. Ó, segura. Ó. Deixa eu curar aqui. Sempre... E sempre... E tentar deixar o life no máximo, né? Óbvio. É... É óbvio. Defende. Beleza. Perfeito. Beleza. Vambora. Tá vendo? É bem tranquilo esse chefe. É que ele não é muito assim, ó. Garniceiro assim, não. É só você saber ser rápido. Defender na hora certa. Saber onde defender. Um já foi. Agora é só mais um combo esse que já era. Pera. Tá lá. Mais um pra conta aí, ó. Um chefezinho pra conta. Agora... Agora, olha lá. Jedi Devulsion. Ele gasta 75% do poder. E ele dá uns golpes malucos aí que detonam todo mundo. Agora esse aqui... Faltam duas fases e depois o último chefe. É porque aqui no caso eu cheguei lá. Aí o pessoal tá falando. É óbvio, é o Kenobi. Ah, é. Exatamente. Aí no caso aí ele... Aí o pessoal tem que ficar contra mim, né? Aí o que aconteceu aí? Olha lá. Os Jedi aqui que estavam aqui defendendo a sala... O salão dos Jedi morreram todos aqui porque foram atacados. São Jedi aprendiz. Que é no caso que o Obi-Wan é um mestre, né? Aí ele consegue se manter. Aqui. Agora esse aqui você pode estourar as estátuas aqui. Essa parte final aqui, ela é difícil, assim. Não sei se é tão difícil assim não, mas assim... É aquele negócio. É a mesma coisa. Se você ficar dando uns vacilozinhos assim... Ó, tipo uns molezinhos assim, ó. Fofoca nos caras aqui, ó. Aqui você pode estourar isso aqui, ó. Cara, e vai ter uma vida nessa parte. Tenho certeza que vai ter uma vida nessa parte, se não me engano. Ó. Sempre usa cura. Fica esperto quanto é isso. Agora sim, os robôs amarelos... Os robôs amarelos já atiram bombas. Esse robô laranja, ele dá esse mole tiro. E esse tiro que o robô laranja já dá não tem par. Isso é só defesa. Agora que você estoura as colunas... É uma dessas colunas que vai ter uma vida. Eu tenho quase certeza disso. Absoluta ainda. Pô. E se tem quase certeza, como é que é absoluto? Então... Como é que pode? Cara, eu quero ter quase certeza absoluta. Não existe isso. Ou é absoluto. Não é. Pega ponto. Mas o ponto agora vai ser relevante. Porque eu já comprei o que eu queria. Parece que o robô aqui vai encher minha paciência. Nossa. Eu quero só como é que eu mato rápido. Mas esse negócio é que eu estou apanhando muito rápido também. Mas tudo bem. Se eu não tivesse poder de cura aqui... Percebe, né? Como é que o negócio aqui é casca grossa sem poder de cura, hein? Ave Maria. Deixa eu usar a magia dele aqui. Ele está doideira, velho. Os caras que estão hoje... Hoje não estão de brincadeira, não. Eu já consegui pegar esse aqui já. Ah, queria ter pego esse aqui logo já. Porque eu sabia que ia vir esse carinha aqui. Beleza. Até que não foi muito problema. Oi. A beleza. Explodiu em cima de mim. Deu jeito. Pega o life. Eu não tenho que gastar minha energia. Ó a vida. Ah, não. Esse aqui me deixa invencível. É a chance agora. Quebrar esses caras logo que vai aparecer um monte deles, ó. Aparecer mais. Tentar quebrar os caras da bomba logo. Porque eles são bem chatos. Beleza. Tá vendo? É isso que eu falo aqui. Por exemplo, essa parte que eu passei sem o poder ali do Yoda. Que você pega e se fica invencível. Você passar isso aqui sem estar invencível. Você apanha muito, cara. Porque é muita coisa acontecendo na tela. É bomba, é tiro. Tá bem difícil, cara. É bem complicado, assim. E se você não souber desses secretinhos que o jogo tem... Nossa, rapinha. Sofre pra zerar isso aqui. Até com a Obi-Wan que pode se curar, né. A vida tá aqui, ó. Ah, viu? Peguei a vida porque eu peguei em cima dela. Mas deu esse barulhinho a vida. Beleza. Ali no caso... É porque ali no caso tá computando 5 vidas. Mas na verdade eu tô com 6, eu acho. É porque não mostra 6, né. Eu tô com 6, na real. Ó, o rank é rechechado pra caramba. Dropar um life aqui ou uma energia. Dropou nada. Vou sair fora assim mesmo. Pronto. Ah, essa parte que é o seguinte. Eu tenho que matar esse cara de roxo. Mas o negócio é que ele é bem resistente. Ele fica sumindo e aparecendo toda hora. Enquanto eu não matar ele, ele não vai parar de aparecer guarda na tela, entendeu? Mas eu tenho que matar ele. O objetivo é ele. Ó. Porque ele que é o capitão que tá mandando os ataques aqui, né. Aqui, ó. Tá vendo? Ele vai sumir da tela, mas ele vai começar a mandar os guardinhas. Mas é sempre assim. Ele sempre fala a mesma coisa. Ele sempre manda dois guardas vermelhos. Aí ele vai mandar um guarda azul. E aí, logo em seguida, ele aparece. Agora é um guarda azul que vai aparecer. Agora, logo em seguida, ele vai aparecer do lado direito, ó. Ó lá. Você compra e vai pra cima dele. Tá vendo? É isso. Aí aparece dois vermelhos. Sempre esse dois vermelho e um azul. Depois ele aparece. É um processo de repetição aqui, de resistência, ó. Ó. Retona ele. Beleza. Quebrei. Ai, droga. Quase que eu tô bem vendendo. Tá vendo? Eu pegabei perdendo o poder. Esse negócio não chuveiro é bomba, né. Se eu encostar o tomo dano, óbvio. Tá vendo, ó. Ó, tá vendo? Perdi ele. Perdi ele nessa. Não deu, cara. Porque o negócio é que as bombas estão no meio do cenário. Se nem que eu posso jogar elas pra lá, tá vendo? Posso até fazer isso. Tá, óbvio. Vacilei mesmo. Olha ele. Ó, ó. Meu irmão. Ó, ó. Aqui, aqui. Olha onde o cara aparece, velho. O cara aparece no local certinho onde tá as bombas, bicho. É surreal, velho. A mentira do jogo. Esse cara rápido que ele vai vir aqui, ó. Ai, Kevin, Kevin. Isso, garoto. Tá vendo? Eu fui muito rápido. Ele nem conseguiu atirar no meu teto. Eu fui muito rápido. Deixa eu por aqui. Ah, agora eu tô lerdo. Nossa, tá vendo? Eu boto pra correr. O bicho não corre, não, velho. É horrível. Ah, isso não funciona direito. Essa corrida desse jogo é meio estranha. Parece que tem hora que você tem que apertar rápido. Tem hora que você tem que ir devagar. Não dá pra entender direito. Ah, droga. Tá vendo? Perdi já. Olha, ele fica vindo só onde estão as bombas, velho. É fogo demais isso aqui, bicho. Essas bombas fora. É porque eu quero gastar minha energia pra curar, né? Se for pra gastar... Não quero gastar com outra coisa. Aí, beleza. Deu, tô de aí. Oi. Nossa, defende na hora, velho. Vai igualar os 5 sons agora. Oi. Vai aparecer aqui, com certeza. Olha onde ele aparece, mano. Em cima da bomba, de novo. Beleza. Consegui matar ele. Ele é bem chato, esse cara. Ele é o boss da fase. É que passou a fase. Ah, não. Passou? Acho que passou. Ah, Mestre Yoda. Não tem ninguém vivo, não sei o quê. Foi morto pelos clones, tal. Agora, basicamente, olha lá. Basicamente... Aí, que... Aí, que no caso, que o Mestre Yoda tá falando assim... Só pode ser um Jedi que fez isso. Aí, que no caso, que é aqui que o... Que o Obi-Wan descobre que é o Anakin que tá fazendo isso. Eu vou aumentar isso aqui mesmo, só pra dizer que aumentou. Agora, aumenta o life. Pra... É... Ficar equivalente. Agora, aqui, mais uma fase. Logo depois, o último chefe. Aí, zero o jogo, beleza? A campanha do... Do Obi-Wan, né? Beleza. Eu vou seguir aqui, porque tá... Aí, aqui... Aí, aqui, no caso, é... É onde o Mestre Yoda fala pra ele que, realmente, é o Anakin que é do mal. Tanto que começa a tocar a música, lá. É... Dor, terrível... É... É... Dor, terrível, dor, basicamente. Porque, assim, o Anakin, ele... O Obi-Wan, que é o Mestre, é que ele confiou... Ele confiou que o Anakin seria um grande Jedi. Mas o Anakin vai trair ele. Aí, pô, pra ele... Pra um Mestre Jedi, e ver que o... Ver que o aprendiz dele virou... Virou um vilão, é... Aí, sofrimento, cara. Porque você investir em alguém. E ver essa pessoa ficando do mal, assim. Do nada, assim. Aí, é sofrimento demais, cara. Você investir tempo e... E ensinamentos pra alguém que vai... É pra alguém que vai... Que... E que vai, tipo... E te atacar pelas costas. É literalmente. É horrível isso aí. Se você confiar em alguém, essa pessoa... Essa pessoa te passa a perna. Ó, mais uma vida, tá vendo? Falando, ó. Bastante vida escondida. Só saber onde olhar. Só ir destruindo. Olha os robôzinhos. Nossa, essa parte que é doideira. Ai, meu Deus do céu. Esse aqui é doideira. Vai, peraí. Chegando perto na paciência aqui. Sai! Nossa, me detonou. Eu vou recuperar esse life. Ele tá doideira. Beleza. Esse aqui é veneninho. Já era. Ai. 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 Olha o tiro. Ah, sabia que ia me pegar. Bandidaço. Segura. Ô, louco. Ô, louco. Chegou a minha hora. Eita. Vamos ver. Beleza. Vamos embora. Agora esse aqui já é a última parte, seu medo de andar. Ah, droga. Tinha que pegar esses caras logo. Ó. Agora vai aparecer mais. Que burrico. Que burrinho, mano. É igual o chave. Uh, 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 uh. Que burrico. Que burrinho. Chaves-cum. Aqui. Ai, meu Deus. Ah, meu sapato do robôzinho. Calma, 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 calma. Ô, louco. Beleza, ô, louco. Chegou a minha hora. É sempre pousar esse momento que você fica invulnerável. E se detonar esses bandidaços aqui, velho. Olha lá, ó. Ele não morreu. E esse é mais resistente. Ele é três golpes a matar. Pousar esse aqui. São bem chatos. Ô, louco. Chegou a minha hora. Beleza. Vamos embora. Tá vendo? Se os dois pessoal na hora certa, mano. Destrói os bichos. Ah, agora é tipo um... É um... Deixa eu usar a cura aqui. Agora esse aqui é um boss bata. Não é um boss bata, não. É só matar esses bichos aqui, na real. Não é boss bata, não. Eu viajei, mesmo. O boss bata é o que vai vir a seguir, né? Ô, filho. Me ajuda, né? Olha o tanto de gente na tela. Olha isso. Nem é tanto assim. Doeu, mas não foi tanto assim. Chaves-cum. Usar a cura aqui. Segura esse veneninho pra nós aí. Ai. Beleza, vamos embora. A era. Pronto, tá lá. Pá. Agora se eu tô indo pra reta final. Aqui ele tá conversando com a Padme, que é a... É como se fosse a esposa do Anakin. E aí, no caso, o que é que ele tem? A triste notícia de falar pra ela é que o Anakin virou malvado. Aí ela não acredita. Ela fica nervosa. E nesse momento ela tá grávida, inclusive. É, penso. Aí tem que dar uma notícia dessas que o cara virou malvado. Pronto, aqui no caso você pode aumentar só o life. A força que pode aumentar aumenta o life. Agora é o último chefe. A famosa treta do Anakin contra o Obi-Wan. Famoso. E essa parte que inclusive, que o Obi-Wan derrota o Anakin. Logo em seguida o Anakin já vira o Darth Vader. Já era. Aqui, basicamente ele já tá... Ah, tá vendo? O que ele faz, ó? Ele... Olha o que ele faz, ó. Ele quase mata a própria esposa dele pra aquele poder. Olha a cara dele como é que fica. Pena. Porque aquele negócio, ele fica muito nervoso porque ele descobre que o Obi-Wan vai e conta pra ela que ele tá nervoso. Que ele tá malvado. Aí ele fica com tanta raiva que quase ele mata ela. Porque ele acha que ela começa a ser... Que ela virou traidora também. Ou seja, é isso. Virar Sith no universo tal. É isso. É querer poder, assim, de tudo. Desconfiar de todo mundo o tempo todo. Ó. Olha a música. A música é ortológica. Defende baixo. Massa demais com essa batalha. A musiquinha e tudo. Beleza. Defende parado. Ó. Defende embaixo. Olha o life que ele tira. Tô falando como é que eu mexo. Isso aqui defende em cima. Ó. Mas olha isso, mano. Não, não. Não quero derrubar ele. Não quero perder a vida, não. Só quero derrubar ele. Porque assim, eu uso a cura. Ó. Beleza. Vambora. Defende embaixo. Beleza. Vambora. Vou usar a cura de novo. Beleza. Ele dá um chute. E vai ter um negócio que ele vai começar a dar uma peladinha. De repente embaixo que ele vai, tipo, ele vai incrementar o combo dele. Ah, droga. Era o chute. Olha o tanto de life que tira esse chute, mano. Droga, 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 droga. É muito carnicês esse bicho, cara. Pronto. Agora é a segunda etapa. Agora é a parte do fogo aqui, ó. Agora ele começa a dar uma pelada. Ele começa a ficar bem mais forte. Vou usar a cura aqui com o que eu tenho. Beleza, mas sem muita pavola. Ah, que demore. Sempre que ele faz aqui, é porque no caso que a defesa dele ia apertar o R, né? Um, dois, três, quatro. Dá quatro. Olha, dá mais, na verdade. Olha isso, olha isso. O bicho tá casca grossa aqui agora. Tá pesado. Defende baixo. Posso usar a cura mais um pouquinho que eu virei. Ah, droga. Ó, consegui defender, caramba. Defende embaixo. Bora. O negócio é o chutão que ele dá. Isso que me assusta, o chutão dele. Aquele chutão que ele dá, aquele somersault dele. Não tem defesa não aqui lá pelo que eu vi, ó. Deu pra usar a cura mais um pouquinho. Ah, droga, tá vendo? É muito rápido, cara, que você tem o reflexo que você tem que usar a defesa. O negócio de energia. São quatro pancadas que ele dá, justamente. Tá quase. Ai, meu Deus, o que é isso? O que fogo gigante foi esse? Tá lá, pô. Aí, ó. Vou botar o óculos aqui. Olha lá, exatamente. É o fim, Anakim. Eu já tenho... Aqui no caso ele tá falando que ele tá em um local mais alto. O Anakim fala. Você está subestimando o meu poder. Não tente isso, Anakim. O Anakim fala. Esse é o fim pra você, mestre. Aí ele sei que ele pula. Aí acontece... Aí acontece. Aí o Albion dá um corte nele. Corta a metade dele. Corta a mão dele, inclusive. Aí ele fica lá. Você era suposto pra ter destruído o Sinf. Agora... E se juntou pra ele. É lá, exatamente. Era pra você trazer a balança pra força. E não ficar na escuridão. Olha lá. Você era meu irmão, Anakim. Eu te odeio. É lá no sacê do filme. O sacê do filme é bem icônico, inclusive. Que o Anakim até então, ele admirava muito o Obi-Wan. E aí ele chega ao ponto de falar que odeia. Sabe? Beleza. Aí... Olha lá. Aí tá falando assim que a esposa dele ficou bem machucada. Que eles estão com medo que ela morre. Muito bem, mestre. Olha lá. Aí o Obi-Wan... Aqui no caso que o Obi-Wan leva ela. Onde, no caso, ela dá o filho... Ela dá nascimento a gêmeos, no caso. Exatamente. Olha lá. Exatamente. É o que acontece com ela. E como ela ficou muito abalada porque o marido dela, que é o Anakim, ficou malvado. Ela acabou morrendo depois do nascimento. Beleza. Aí aparece aqui... Aí aparece aqui no caso que o Obi-Wan aprende a manter a identidade dele. Com o antigo mestre dele, que era o Qui-Godin. E aí sei lá. Ela tá falando lá. Aí eu ganhei ponto de customização e por ter zerado no modo Jedi. E o destino de Anakim... Aí aqui no caso tá falando pra zerar no modo Hard, beleza? Obrigado por jogar. Isso aí. Agora começam a rolar os créditos. E tá aí o registro, beleza? O que eu falei. Eu já tinha trago no canal já o jogo sem a câmera mesmo. Só a gameplay. Mas agora eu trouxe com câmera mesmo, porque a galera gosta. E pra ensinar os macetinhos, beleza? E ir narrando, onde é jogatinho. Isso aí, pessoal. Isso aí foi Star Wars Revenge of the Sith do GBA. A campanha do Obi-Wan, beleza? Espero que tenham gostado. Se você gostou do que vir, não foi inscrito. Se inscreva no canal, beleza? Deixa o like no vídeo pra melhorar o engajamento do canal. Ajuda bastante o canal a crescer. E compartilha com os amigos do canal, beleza? Se estiver gostando do conteúdo. Isso aí, pessoal. Valeu a força aí. Até a próxima. Fui!